O que vocês estão fazendo aí? Ué, brincando de acampamento. Por que vocês estão brincando de acampamento? Ah, não tinha nada melhor pra fazer. Cara, o nome disso é doente, até porque tem um acampamento de verdade vindo aí. Acampamento de verdade? Onde? No sítio Maranata, em Xerém, onde é a base do Fluminense. Ah, cara, eu quero ir. Eu também quero. Calma aí que eu vou contar tudinho pra vocês. E aí, cara, quando vai ser? Vai ser do dia 1º ao dia 3 de junho. Mas, tipo, quanto é? 250 reais por pessoa. O que vai ter? Cara, vai ter piscina com toboágua, vai ter uma vasta área verde, bem maneira. Lago Artesanal, quadro poliesportiva, vai ter um campo de futebol sensacional. Em quem que eu falo pra me inscrever? Você procura agora o irmão Henrique do Minha Fazer logo a sua inscrição. Mas corra, porque o nosso acampamento tá chegando. Curso de Batalha Espiritual Dia 11 de maio, às 19h30, teremos Curso de Batalha Espiritual. Não percam, vai ser muito edificante. Aqui. Você tá vendo o que eu tô vendo? O que? Aqui, vem cá, vem cá. Olha! Voluntários! Vamos lá falar com eles! Vamos! Se você gosta de trabalhar com crianças, venha ser voluntário no Celebrando a Recuperação. Nos ajudando a cuidar das crianças durante a nossa programação. Toda quarta-feira, às 7h da noite. Procure os irmãos André e Tatiana e dê o seu nome. Que Deus te abençoe! Dia 19 de maio, teremos Feira das Nações! É, das 10h às 7h da noite. Barracas com comidas diferenciadas. Barraca do Brasil. Vai ter barraca dos Estados Unidos. Da Itália. Vai ter barraca de Portugal. Você não pode perder. É isso aí. Você tá dentro? Claro que eu tô dentro. Eu também. E eu também. E eu também. O que eu tenho que fazer? E yeah! Procure os irmãos... Não, calma. Tem que dar um tempinho, né? Procure os irmãos André e Tatiana para... Não dá esse nome. Tá, pode que... Brrrr!